Hoje a gente teve informação de municípios, né? Nós estamos com praticamente todos os municípios já no grupo de comorbidades. Alguns avançando um pouco mais nesse grupo, chegando aí a portadoras de comorbidade com 18 anos e mais. Outros, né, com 40 anos, mas todos os municípios nesse grupo de comorbidades nesse momento. Agora, tem previsão de chegada de mais vacinas para os próximos dias? Olha, Luares, a gente tem sim uma previsão. Agora, a gente recebeu comunicado, tanto do Ministério, né, que recebeu do Butantan e da Fiocruz. O Butantan não tem mais doses para serem distribuídas e nem produzidas, porque acabou o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo. A Fiocruz diz que só tem IFA para entregas até dia 4 de junho e é depois de 4 de junho sem previsão. Ou seja, nós teremos aí uma paralisação de recebimento, tanto das doses do Butantan quanto da Fiocruz. Flúvia, eu estava te escutando outro dia numa emissora de rádio, você estava falando que com 20 anos trabalhando nessa área de vacinas, você nunca viu nada tão desorganizada quanto é uma campanha como essa de Covid. Por quê? Queria que você explicasse para mim. Olha, primeiro, com certeza é a mais difícil de todas. Porque em todas as outras campanhas, a gente tinha uma previsão de datas de entrega, quantidade de doses, né, pelo menos no médio prazo. A gente recebia com mais antecedência essas informações. Para essa campanha, não, a gente recebe a quantidade de doses que a gente vai receber no máximo 24 horas antes, né, e a gente tem que ainda fazer distribuição para município. Os municípios precisam se organizar, tá? Não sabemos, por exemplo, agora, vai paralisar de novo, a gente não vai receber Butantan e nem Fiocruz. Então, nós vamos ter que ver como trabalhar, porque provavelmente vai chegar pouca quantidade só da Pfizer. Não é todo local que a gente consegue distribuir essa vacina. Então, com certeza, é a campanha mais difícil que eu já trabalhei. Há previsão, então, de um apagão de vacinas para as próximas semanas? Isso pode acontecer, sim, para a primeira dose. Para a segunda dose, nós vamos continuar, porque a gente tem armazenado as segundas doses, tanto da Fiocruz quanto da Coronavac, o que a gente tinha, né, de solicitação dos municípios. Mas, para a primeira dose, vai acontecer, sim, uma possível paralisação nas próximas semanas. Quem tomou a primeira dose da Pfizer, quem tem comorbidade, está com a segunda dose garantida? Sim, são 12 semanas, né, Luares? O Ministério da Saúde tinha fechado um contrato de 100 milhões, de entrega de 100 milhões de doses até setembro. Então, nós estamos contando com essas doses para garantir a segunda. Então, metade primeira e metade segunda dose. E tem um novo contrato sendo fechado para mais de 100 milhões até dezembro. Então, a gente tem, pelo menos da Pfizer, a gente tem aí essas remessas até setembro já garantidas. Falando agora de influenza, né, como é que está? Vocês conseguiram atingir a meta dos grupos prioritários, Flúvia? Não, Luares, muito baixa. Apesar de Goiás ainda ser um dos melhores estados, estava em terceiro lugar em cobertura, mas ainda muito baixo, muito aquém do que a gente precisava nesse momento que o inverno aí está chegando, dias mais frios e com possibilidade de mais doença respiratória. Quando você fala muito baixo, quer dizer o quê? Dos grupos prioritários, quantos por cento vocês acreditam? 20%, 20%, Luares. É muito pouco. Ou seja, das pessoas que têm direito à vacina contra influenza, só 20% teria tomado a vacina. Exatamente, e melhorou um pouco, porque estava entre 11 e 12, a gente está chegando, desculpe, chegando agora nos 15%, nos 20%, atualizando os dados, mas ainda é muito baixo. Flúvia, qual a importância dessa vacina contra a influenza nesse momento de pandemia? Olha, nesse momento de pandemia, porque é uma doença respiratória também, a gente sabe que qualquer doença que possa pressionar os serviços de saúde é um problema, junto com o Covid, e uma doença ainda que pode ser confundida com o Covid, porque os sintomas são os mesmos. Então, a gente precisa imunizar essas pessoas para evitar que elas adoeçam e que tenham que procurar um serviço de saúde. Então, na verdade, assim, e qual o motivo, né? Por que essas pessoas não estariam tomando a vacina contra a influenza, Flúvia? Luares, a gente ainda não tem um estudo, né? Para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem algumas hipóteses, né? Às vezes, medo de ir à unidade, um posto de vacinação, ou achar que ela quer tomar Covid, vacina contra Covid, que não tem necessidade da vacina contra a gripe. E é isso que os municípios, a gente tem orientado para alertar a população. Precisam vacinar. E outra coisa é o intervalo, né? Não pode tomar ao mesmo tempo. Tem que ter um intervalo de 14 dias entre uma dose de vacina e outra. Para a gente encerrar, qual o recado que você deixa para as pessoas que têm direito, né? Que estão nesse grupo, que podem tomar a vacina contra a influenza? Olha, não deixem para depois. A gente não pode correr o risco de ter uma doença que pode ser confundida com Covid, e uma doença que também é grave para alguns grupos, né? Idosos, crianças, gestantes. A gente sabe da gravidade da influenza. Então, tem vacina, está disponível. Por que não se prevenir? Então, quem é do grupo prioritário? Estão vacinando agora trabalhadores da educação, né? Já foi idosos, trabalhadores da saúde, crianças, puérperas. Procurem a unidade de saúde e vacinem-se enquanto a gripe. O recado, muito obrigado, Flúvio Amorim. Boa tarde para você e obrigado aqui por falar com o Balanço Geral.